Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian, e hoje aqui pra falar de uma gameplay divertidíssima do novo jogo de faroeste chamado Evil West aí, ele é da empresa chamada Flying Wild Hog aí, que é a empresa que fez várias coisas, fez aí o Track to Yomi, jogo de samurai que saiu recentemente aí, né, meio 2D assim, e também fez o remake da franquia Shadow Warrior aí, são jogos bem legais, tá pra sair o 3 também, são jogos divertidíssimos aí de FPS, fazendo um remake lá de um jogo bem antigo, que era bem no estilo igual o Doom novo que saiu, né, o Doom 2016 lá, mais ou menos essa pegada, pegou um FPS antigo, que era clássico, e refizeram de um jeito diferente, também muito bom, né. E eles estão aí agora trazendo pra gente esse Evil West, cara, que é isso, é um faroeste com coisas, com poderes, digamos assim, né, coisas místicas aí. E mano, olha essa gameplay, e eu assim, não tava esperando nada desse jogo, não tinha ouvido falar muito, tá, eu já tinha ouvido falar o nome, tá, mas, né, o negócio tava meio aí nas sombras, assim, não tava esperando muita coisa, mas agora com essa gameplay, eu estou esperando demais esse jogo, estou muito empolgado, por quê? Porque ele me dá muito uma vibe da era do Playstation 2 e Playstation 3, que aconteceu o quê? A gente tinha uma porrada de jogo sendo lançado como se fossem jogos do meio do caminho, sabe? Tipo, sabe aquele jogo que não é um jogo de uma empresa gigante, não é aquele jogo com outro investimento, que vai concorrer a jogo do ano aí pra ser um jogo incrível, e também não é aquele jogo indie lá, ultra artístico, não sei o quê lá, não, ele é um jogo ali do meio do caminho, ele tem um investimento bom ali, legal, mas ele não tenta ser a nova, é, o novo babá, o novo badalado aí do momento, não tenta ser a nova grande, nova grande inovação do mundo, não. Então, ele só quer pegar um estilo de gameplay ali, uma história legal e fazer um jogo divertido pra gente. E é essa a pegada que ele tem, é algo que a gente perdeu muito na geração do Playstation 4 e eu espero que volte aqui agora na geração do Playstation 5 aí, do Xbox Series X, né, cara, porque são os jogos do meio do caminho, eu acho que com a invenção aí do Game Pass e do sistema lá também, da Playstation Plus lá, né, cara, com esses dois sistemas aí de construção do Netflix dos games, né, eu acho que esse tipo de jogo pode voltar assim com muita força e são jogos assim que são divertidíssimos, né, eu vou citar alguns aqui daquela época que saíram assim, né, cara, o próprio jogo de faroés que a gente tem lá, o Gun é mais ou menos isso que saiu naquela época, divertidíssimo, a gente tem ali jogos como, na geração do 360, o Enslaved, quem não jogou aí não tá ligado, mas é um jogo bem obscuro, mas é muito da hora, bem divertido, tinha o Dark Watch também naquela época que era legal, é, é, tem, cara, um monte, um monte de jogo aqui que eu posso ficar citando, mas vamos focar na gameplay desse e ele é isso, ele é um jogo que vai se pretender a fazer você se divertir com esse estilo de gameplay, cara, e a gameplay tá bem legal, como eu falei, é um faroés aí, né, fantasioso e olha só, né, o que você pensa quando você pensa no faroés? É um jogo de terceira pessoa, estilo Gears of War ou do Red Dead ali, que você vai, encosta, pega cover e fica atirando de longe, né, não, olha essa gameplay, cara, você tem que ir pra cima, você atira na cabeça do cara, você mira na mão, o braço explode, você faz o cara, dá vários tiros enquanto o cara tá no ar e ele fica quicando no ar, sabe, ele é totalmente focado na diversão e em fazer você sentir aí o melhor pistoleiro do mundo, cara, e ele te dá também a experiência, fazer como se você estivesse jogando um filme maluco aí, realmente, cara, então, mano, sensacional, tô muito esperando, cara, e tomara que esse jogo seja bem da hora, tomara que seja bem legal e divertido, e de novo, é um daqueles jogos assim que eu não tô esperando que seja a próxima, sei lá, o próximo Red Dead 2, tá ligado? Não, é um jogo que vai ser ali no meio do caminho, vai ser um jogo nota 7 ali, nota 8 no máximo, mas eu já tô satisfeitíssimo com isso, que é um jogo que parece que tá pretendendo, com essa pretensão, de divertir quem tiver jogando ele, cara, e faz tempo que a gente não tem um jogo assim, assim, nesse estilo, e tomara que ele dê muito certo pra incentivar as outras empresas a fazerem a mesma coisa, né, galera? Mas, então, é isso, vou deixar vocês aqui com um pouquinho mais da gameplay dele, e depois eu volto aí pra me despedir. O que você está protegendo? 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 Locustos? Plenty, político. Lá. Ficarando. Ficar- Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Mas é isso aí pessoal Agora que a gente está chegando aqui no final do vídeo Não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião Gostou, não gostou, achou uma bosta Achou excelente, deixa nos comentários Quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele Joginho amaroto para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo e também